Não sabe, está bom pela volta com a luta de tudo. Estás a ver a imagem de abalante? Pois está, que estranho. Vamos achatar. Isto depois é tudo green screen. Por isso a meter na parte das moléculas, que é para fazer qualquer coisa. É isso. Está bem? Está a ver alguma coisa? Não. Está a correr bem? Não. Não, não está a correr bem. Não, basta a gente estar a filmar isso. Exato. Vejam lá. Já dá um bom leco. Agora, juntas as duas bolas, tens imaginais? Toma. Exato. Agora que vês partículas. Isto é o que é oxigênio? Não, é hidrogênio e carbono. A gente sabe que carbono é vermelho.